Estarão a Cristal Bezerra, a Jade Barbosa, a Luhani Oliveira e a Rebeca Andrade. Vamos começar a exibição da Cristal Bezerra agora, Werner. Agora sim. A gente viu ali, ela não tinha conseguido conectar as duas largadas no aquecimento, agora ela fez bem. Já chega aí na metade da prova. Giro com uma pirueta, giro de frente. Ela vai para a largada e retomada. Retoma bem. Um keep a parada de mãos. Meio giro. Ela ganha velocidade agora para a saída. Ela sai em duplo mortal esticado, um pequeno salto na aterrissagem, boa apresentação da Cristal também. Terceiro aparelho, três provas bem realizadas. E ali acompanhada bem de perto e tudo mais, fez ali, soltou um sorriso.